É noite aqui em Singapura! Hora da classificação! Sente-se e curta a disputa! Ok, vamos atualizar o set-up. All clear the garage, please. Car ready to leave. 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 Car repairs have set us back a little. Car ready to leave. Car ready to help. Condições devem permanecer. Nós vamos manter você informado de qualquer mudança para o weather. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.